Os moradores da comunidade do Brejão participaram de uma atividade diferente no último sábado. Teve futebol e muita animação com o grupo Sorria, Amor e Vida. O evento foi realizado na tarde do último sábado e reuniu vários moradores da comunidade do Brejão, onde foi realizada uma partida de futebol entre os alunos da Escolinha de Futebol Superação Esportes e os alunos da comunidade do Brejão. A recuperação é o nosso principal objetivo. O resultado é o que nos menos importa. O que nós queremos é acrescentar conhecimento para as crianças e amadurecimento. O nosso objetivo com a nossa escola de esportes lá é trazer uma completa educação no termo conhecimento esportivo. Então nós estamos fazendo de tudo para que esses alunos consigam amadurecer e ter o convívio com outras crianças que não têm a mesma oportunidade de treinar todo dia, igual eles treinam, que fazem a atividade física, igual eles fazem, com idade certinha, categoria separada, normalzinho, com toda a estrutura uniformizada, com bola, material que eles têm. Então o nosso objetivo aqui era esse, a interação. Bem, eu me relaxo mais jogando, a consciência fica um pouquinho limpa ali. A tarde ainda foi bastante animada com a participação dos integrantes do grupo Sorria Amor e Vida. Música Olha, a gente está muito feliz com a idealização desse projeto e hoje foi assim, para nós, extraordinário, que deu tudo ok, os patrocinadores também, a gente tem que agradecer a comunidade toda que participou. E a gente está muito feliz e vem aí novas edições, viu? Aguardem! Música 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 E vocês que gostam de bairro? Pessoal, vocês, dá pra ver que o material quer? O que é que é esse material aqui? Dá pra ver que o material quer? Sim! Porra! 1... 2...K. Você não explicou o que é? É palavra que vem de ti! Ei, criançada, o que é que tem que falar? Palavra que vem de mi! Está vendo que essa não aprendeu? Porém não precisa saber nada não? 1... 2... 1... 2... Vai agora vem! O que foi? Bom, queríamos agradecer novamente a TV Nova Por toda a cobertura que sempre faz nos eventos sociais E agradecer também nosso parceiro aqui, o Tetel O Tetel também, da farmácia Miligrama Sempre ajudando ele, que foi o idealizador Que lutou por isso acontecer E o grupo entrou junto nessa Então, agradecer a comunidade do Brejão Que nos recebeu também Agradecer todos os palhacinhos, as pessoas Os patrocinadores que fizeram isso acontecer E é isso, é isso que é o mais lindo, Marildo É as pessoas levando felicidade para as outras pessoas O mundo precisa mais disso, né, linguiça? Precisa mais de amor, precisa mais de sorrisos, amor e vida E esse é o propósito do nosso grupo Grupo de palhacinhos Sorrir, Amor e Vida Esse grupo, ele é envolvente Já tem alguns anos Então a gente, o nosso grupo Além dos palhaços, a gente tem Os institutos de apoio que tem lá Que é o ISR, o AMA E é muito maravilhoso E hoje o Sandro é meu amigo de infância A gente jogou bola junto Eu era melhor que ele, mas tá bom, isso é passado Então, pra nós é muito gratificante Estar aqui na comunidade de Brejão Pessoal maravilhoso Uma apresentação Um público emocionante Eu tô muito feliz de estar aqui O projeto meu, eu já tinha um projeto de futebol Em zona rural, né Que pegou muito bem A comunidade gostou muito E eu fiz o casamento Com o Lucas aqui, com a turma O futebol e o circo Então foi um casamento perfeito Você vê a alegria Hoje o público lotado As crianças todas felizes Então, eu já fui contratado já Como palhaço tetel Fazer mágica Entendeu? Já fui contratado no meu passo já E eu aceitei, lógico, né Porque é muito gratificante E vamos continuar com esse projeto sim Não só aqui na comunidade de Brejão Expande isso pra outras comunidades, né Dia 15 O Lucas já me convidou já Pra participar do circo Lá no Clube Social Popular E é isso, é só alegria Entendeu? Uma parceria que vai durar muitos anos Se Deus quiser É isso aí, Amarindo Queremos mandar um abraço E falar Monte Carmelo Estamos chegando de novo, né, Linguíça? Isso aí, que dia, maluquinho? Dia 15, 16 de junho Em primeira mão na TV Nova, Amarindo Segunda edição do que, Linguíça? Circo Sorria! E aí Que a moça já vai me dirol E aí E aí E aí